São cinco novas paradas de ônibus em construção na Avenida João XXIII, no trecho urbano da BR-343 e oito no trecho urbano da BR-316. Olhando assim, a gente percebe que estão praticamente prontas. Calçamento no lugar, rampas feitas, vidros e ar-condicionado instalados. O problema é a demora na entrega, que prejudica a fluidez no trânsito, já que materiais de construção estão espalhados e às vezes ocupam uma outra faixa que não pertence às paradas. Nós encontramos aqui até fiações elétricas expostas dessa forma. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, próximo às obras não há uma sinalização adequada, o que vem aumentando o número de acidentes. Tanto aqui na João XXIII, quanto no trecho urbano da BR-316. Toda obra em vias tem que ser devidamente sinalizada, com antecedência. Existem as placas de velocidade reduzida, de obra na pista, interdição de pista, mas sim, principalmente, tem que ser utilizado materiais refletivos e cones de borracha. Preocupada com os riscos, a PRF pretende notificar a empresa responsável pela construção e interditar a obra até que ela esteja de acordo com as normas de segurança previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar um prazo de 48 horas para que ela faça a limpeza, estabeleça os critérios de segurança durante todo esse material, principalmente as condições elétricas, e a devida sinalização. Condutores que circulam nas vias também reclamam dos transtornos. Mais difícil sim, já aconteceu até acidente com o filho meu. Aquele trânsito já está congestionado ali, aí quando a gente sai do semáforo, ainda tem as paradas que vão afunilando, aí o trânsito é complicado. Obrigado.